Música Oi pessoal, estou indo para o cinema, gente, eu vou ver a Harry Potter e a Pedro Filosofal pela primeira vez Uhul, consegui o ingresso, gente Consegui o ingresso, agora tem que correr, porque está na hora Ai, foi difícil, mas eu consegui, vamos lá, vamos lá, depois eu converso com vocês Não é fácil, vamos lá, vamos lá, eu ia conversar com vocês agora, mas não vai dar tempo Tô chegando, gente, tô chegando Falta uns 20 minutos, mas eu tô chegando Quase a tempo, não, não dá para perder, né? Não dá para perder, até porque eu nunca assisti o primeiro filme no cinema Quando eu conheci Harry Potter, já estava no filme 2 E aí eu comprei a fita VHS do primeiro filme e amei Então foi que eu fui duas vezes ver Harry Potter 2 no cinema Bora lá, bora lá, gente Chegando, tá chegando VHS do primeiro filme e amei Ó pessoal, acabei de voltar do cinema Muito legal, muito legal, vem em 3D Gente, o trio, parece que você vai pegar ele na mão Muito legal A melhor cena de 3D, na minha opinião Que parecia que vinha na minha cara Gente, o pomo de ouro Coisa linda, voando assim Daqui a pouco, do nada Ele bate assim, parece que vai bater no teu rosto Muito show, muito show Claro, a gente já conhecia a história, já conhecia tudo Mas é o momento para comemorar, né 20 anos E aí eu fiquei pensando, 20 anos atrás Eu estava no mestrado O meu filho tinha um aninho Não tinha um aninho Tinha um aninho, tinha feito um aninho Só que eu não conhecia Eu não conhecia Harry Potter Meu filho fez um ano em setembro Em novembro saiu esse primeiro filme, né Eu não sabia Eu estava tão focada no meu mestrado Que eu não ia ao cinema Eu não fazia nada Só estudava Mas no ano seguinte Eu acho que, claro Não foi recorde de bilheteria Porque quase ninguém conhecia Harry Potter E aqui no Brasil A gente não tem muito hábito de ler, né Então os livros não foram tão apreciados Logo no início E aí um dia eu fui no supermercado Como eu estava falando Eu fui no supermercado fazer compra E vi as fitas VHS Era uma pilha assim, gente Sem brincadeira Era uma pilha assim, alta De fita VHS Aí quando eu bati os olhos naquela capa Falei, não, tem que levar E era super barato Era como se fosse uns 12 reais hoje Era quase que nem o aluguel de uma fita Foi assim que eu conheci Harry Potter, gente Foi assim Foi assim Um amor à fita VHS E eu acabei de voltar agora do cinema Muito show, muito show Eu queria que fizesse todos em 3D Eu ia ver todos A própria história de Harry Potter É a história de inspiração da autora, né E se a gente vai ouvir a história de cada um Que gosta de Harry Potter Sempre tem alguma coisa por trás Geralmente a gente está precisando De um entretenimento Está num momento difícil, né O meu momento era de estresse Eu não tinha passado na proficiência de inglês Até hoje o meu inglês é péssimo Mas eu passei na prova, né Eu cheguei no doutorado Felizmente E o canal, gente O canal surgiu por causa de Harry Potter Eu fiquei tão encantada com o Mundo Mágico Que eu uni o útil ao agradável Quando eu fui pra Orlando Pra ver Harry Potter Aí eu fui visitar a Disney também, né O Castelo da Cinderela Era o sonho de 15 anos Que eu não pude realizar Aí eu realizei tudo junto Foi assim, maravilhoso Harry Potter abriu as portas pra mim Eu já estava no mestrado E aí eu pensei Por que não, né A gente, quando a gente quer uma coisa A gente consegue Eu batalhei Eu cheguei até o final da minha carreira Hoje eu sou aposentada Fiz o canal Por causa de Harry Potter Mostrei as minhas viagens Abri minha casa pra vocês Mostrei a minha vida Mas agora, gente Agora chegou o momento de Da despedida, né Dezembro vai ser o último mês Que eu posto vídeos É possível que ano que vem Eu faça vídeos curtos De um minuto Quem acompanha meu canal Já tá sabendo Que eu tô postando shorts Alguns shorts da Xixiri Alguma coisa de Harry Potter Não dá pra ficar sem Harry Potter É uma paixão antiga 20 anos de paixão, né Gente 20 anos de paixão Então é isso O vídeo de hoje É o especial 20 anos de Harry Potter E é meio que Uma despedida do canal Porque eu criei o canal Eu criei o canal Por causa de Harry Potter Se gostaram do vídeo Deixa o like Informando no canal Corre e se inscreva Tchau Dezembro ainda vai ter vídeo Dezembro vai ter vídeo ainda Ano que vem Vamos ver Eu vou continuar com shorts Depois é o vídeo Tá bom? Provavelmente Provavelmente Quando eu voltar Provavelmente Quando eu voltar Da viagem ao Orlando Que eu quero ir de novo Aos parques, né Eu quero conhecer A parte nova Do parque Que eu não conheço Quando eu voltar Provavelmente Eu coloque Um vídeo no canal Tá bom? Então não é assim Um adeus definitivo Estamos em período De experiência Com os shorts Vamos ver Tchau Tchau